E aí, galera, oito meses de saio finalmente, hein? Galera, vocês não sabem quem tá na plateia hoje. O neto da Fernanda Montenegro. Sai vai ser demais, o teatro foi antigo, mas vai ser o melhor. É isso aí, então vamos lá junto, todo mundo, um, dois, três e... Merda! Vai, 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 arrasa, 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 vai. Oi, oito! Olá! Que bom voltar a floresta! Olá, Senhora Borboleta! Olá, Senhor Gavião! Ai, meu Deus, vocês estão aqui! Que alegria! Hoje vamos ouvir uma história pra lá de especial, com curiosidades, amor, medo... E acima de tudo... Peraí, tem que entrar em cena, tem que entrar em cena, tem que entrar em cena... Será que ele come quibe, esse bebê? Tá louco, cara? Vamos lá, é, gente! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus, onde você está? Meu Deus, cadê a minha sombra? Olá, amiguinhos! Surpresa! Ora, esse é o meu irmãozinho! E nós temos um terceiro irmão! Mas onde está ele? Ele está fazendo o quê? Ele está construindo a sua casa de cimento! É isso mesmo! Esse é o meu irmão gordinho que eu mais amo! O gordinho! Esse é o meu irmão astuto que eu mais amo! Ora, ora! Mas nesta floresta nós não corremos perigo! Porque o lobo mau não anda por aqui! Dá licença, senhor porquinho! Oi! Dá licença! É... Gente, ajuda a avisar quando vire um lobo! Como é? Ali, olha! Ali, olha! Ali, olha! Capitão Gancho! Quem vai nos ajudar? Eu! Peter Pan! Tire as garrafas dos porquinhos, seu lobo mau! Feio, feio, feio! Fujam, porquinhos! Ah, meu Deus! Lobo mau, não faça nada comigo! O amor e o perdão são as coisas mais importantes para você! Que que é? Para de reclamar! Eu não vou desistir! Para de reclamar! Isso é teatro, rapá! Isso é arte nobre do teatro infantil, rapá! É, mas você não fez pelo teatro, não! Falou! Você não sabe se estou pegando alguma mãe, velho! Qual o problema? É, mas você é um pouco! Não queria que tu te chamasse de que, rapá! Peraí que eu sou o porco tão macaco, pô! Eu não falo isso pra mim, velho! Olha aqui, cara, olha só! Eu soube de vocês! Seus garros do lobo mau! Eu soube de ser lobo, também! Deve ser careta! Capitão Gancho! Pelo amor de Deus! Uhul! Uhul! Gente! Eu arrasei ou não arrasei, né? Essas crianças estão morrendo de medo de mim! Bora, bora! Tá na nossa deixa! Tá na nossa deixa! Vambora, ó! Eu vou te contar o inferno! É, eu vou te contar o inferno! Quando chegar, amigo! Você está sozinha, minha amiguinha! Que vontade! Essa história é a história mais linda! Este porco gordo vai falar pra vocês! Sim! Eu e meu irmão! Porco careca! Doente de fimose! A fimose acontece às vezes! Mas como não foi, irmão? Olha aqui, vai levar pro pessoal! Peraí! Não se deve fazer! Não se deve fazer! Nossa, esse Peter Pan tá louco por uma ganchada! Peraí! Vamos para a terra do mundo em caminhos! Não se preocupe! Pergunte a sua mãe o que é fimose e ela responderá! Que confusão! Não! Não! Aaaaaaah!